Estamos ao vivo, entrando também no Facebook. Então é isso, boa tarde todo mundo que está aí nos assistindo. Esse é o quarto encontro do workshop de marketing para redes sociais. E hoje tenho a ilustre presença da Eveline, que está sempre nos bastidores. Ela responde todas as mensagens do pessoal pelo Instagram. Então já que o assunto é Instagram, nada melhor do que a Eve aqui com a gente. Bem-vinda Eve, que bom que eu te convenci, eu apareci em frente às câmeras. Foi bem difícil, mas estar desse lado aqui é muito bom também. E para quem não me conhece, que é a galera do YouTube, do Facebook, eu sou a Eveline, como a Ana disse. E hoje a gente vai falar do Instagram. Eu estou trazendo aqui todo o time de marketing da Voito para compartilhar experiências com vocês. A Eve é designer da Voito, mas ela ajuda em câmera, em redes sociais, aqui todo mundo já fez um pouquinho de tudo. Então vamos lá, o assunto da live de hoje é sobre como usar o Instagram para os seus negócios. E aí tem alguns dados super interessantes que a gente trouxe aqui hoje. O primeiro deles é que 80% das contas do Instagram seguem algum tipo de negócio, algum tipo de empresa. Eu mesma sigo várias empresas hoje em dia, mas no início do Instagram não era muito assim não. Eu via mais, era foto de prato de comida, cachorrinhos fofos. Era muito pessoal, né? Antigamente, hoje está muito mais focado em negócios e tudo. Tem muita empresa fazendo negócio por lá. Olha outro dado, 200 milhões de usuários visitam ativamente perfis de negócio todos os dias. Olha essa quantidade. A Eve também pesquisou um monte de informação interessante. Gente, vocês sabiam que o público brasileiro é o segundo mundialmente a consumir o Instagram, a seguir o Instagram? É um dado assim muito curioso. Muito. E assim, eu acho que nas próprias experiências nossas, assim, como usuário, a gente percebe isso. As redes sociais que eu, Ana, mais consumo hoje em dia é o Instagram, principalmente os Stories e o LinkedIn. Essas são as minhas redes sociais favoritas. YouTube também entra. Eu confesso que eu sou do Instagram, por isso que eu estou aqui hoje. Mas eu adoro os Stories, adoro acompanhar negócios, pessoas, influencers. Então, assim, é muito legal. E outro dado aqui é que uma de três das Stories mais vistas lá no Instagram são de empresas. Olha que curioso. Outra coisa curiosa também é que, já viu, Eve? A cada três Stories que você passa, tem um anúncio de alguma empresa. Já, eu adoro. Depois vocês prestem atenção. Conta três, tem de uma empresa. Três, tem de uma empresa. E vocês sabem qual é o perfil mais seguido no Instagram? Você sabe, Ana? Kim Kardashian. Não, é o Instagram. O Instagram tem 314 milhões de seguidores no mundo. Nossa, que legal. E eles postam coisas muito legais. Muito legais. E pra vocês verem como o Instagram, ele faz o seu marketing business, o Instagram business, bem, né? Porque ele fideliza os seus seguidores. Legal. Então, vamos lá pro conteúdo. Ó, hoje a gente vai falar como funciona o algoritmo do Instagram, pra você entender como que é aí a maquininha por trás disso, a inteligência por trás dessa rede social. Como criar um perfil comercial no Instagram pra uma empresa. O que fazer pra ganhar seguidores? Deve ter muita gente curiosa pra saber disso. Quais são os principais recursos do Instagram? Nossa, cada dia é um recurso novo, né? São muitos. E como anunciar no Instagram Ads? Como saber, como fazer esses anúncios, então, que aparecem aí de 3 em 3 stories ou no feed? É isso que a gente vai falar hoje. Então, só pra lembrar que esse workshop é um conteúdo exclusivo pra alunos da Avoito Premium, que além de todos os cursos da Avoito, também tem essa oportunidade de ter materiais complementares pra ajudar aí na carreira, nos seus negócios, pra quem tem empresa. Enfim, a gente tá até com uma promoção, né, Eve? Que tem um pacote All Inclusive que você ganha mais de 60 cursos. Ganha não, né? Adquire mais de 60 cursos e muitos conteúdos extras, como esse workshop e tem resumo de livros. Mais de 500 conteúdos complementares, e-books, tudo. É muito conteúdo legal que a gente produz por aqui. E aí, hoje os papéis se inverteram. A Eve vai estar, como sempre, ali no Instagram. Então, em caso de dúvidas, só falar com ela que ela tá aqui hoje em frente às câmeras. Vocês vão ver a reação dela aqui, ó, ao vivo. Então, vamos lá. Como que funciona esse algoritmo do Instagram? O Facebook, ele foi criado... Ah, ó, o Facebook, gente, que doida. O Instagram foi criado em 2009 e ele tem aí... 2010. 2010, ele tem quase 10 anos, tem 9 anos. E em 2012, ele foi comprado pelo Facebook. E aí, o Mark Zuckerberg, ele, em 2016, mudou um pouquinho o algoritmo. E aí, a partir de 2016, cada feed é único pra cada usuário. Então, os conteúdos são selecionados e não aparece todos os conteúdos que todo mundo posta na sua timeline. Isso depende muito de alguns fatores, como o seu interesse. Ele consegue... Esse algoritmo consegue ver quais são os assuntos que são os seus maiores interesses. Hashtags que você busca. Pessoas, influências que você segue. Empresas que você se engaja. Ele manda sempre as coisas mais atuais, os últimos posts na sua timeline. Também, ele foca muito em relacionamento. Então, se você sempre visita, sei lá, 5 perfis de amigos, influenciadores e tal. Esses vão ser os primeiros posts que vão aparecer pra você. Ele também... Ele vê muito a questão da frequência e do tempo que você tem... Que você gasta na plataforma. Então, se você fica pouco tempo, ele vai te mostrar os melhores conteúdos primeiro. Pra te incentivar a ficar mais tempo ali na plataforma. Pra ele conseguir mostrar os seus anúncios. Com certeza. E aí, conseguir também monetizar. Então, quanto mais você se engaja com aqueles posts, mais vai ser mostrado pra você. Então, se você gosta muito de uma marca e você consome muito aquela marca. Você comenta, curte, marca seus amigos e etc. Então, assim, você vai ver aquela marca sempre. E do contrário também. Se você quase não se engaja com aquela empresa, mas você segue, ela não vai aparecer tanto pra você. É por isso que lá nos stories, os primeiros que aparecem é das pessoas que... Você mais interage. Mais interage. Geralmente, é os seus melhores amigos. Ou aquelas páginas que você mais visita. Aí você pode ver que sempre quando você... Por exemplo, você deixou de visitar alguma página. Você visita ela de novo, ela já vai atualizar pra você. É isso aí. E aí, vem a dúvida. Como criar um perfil comercial? Como o Instagram é do Facebook, você necessariamente tem que vincular a sua fanpage lá no Facebook com a sua conta comercial no Instagram. Então, como que você faz? Você cria um perfil normal lá no Instagram. E nas configurações dele, você tem que colocar lá. Alterar para perfil comercial. E aí, você vincula com a sua fanpage lá no Facebook pra você conseguir usar todos os recursos que essa versão para empresas te permite. E aí, além disso, a Eve é especialista nesse assunto aqui, ó. Capricha na foto, né, Eve? Do avatar. Eu acho que o visual conta muito. E você tem que expressar também o que é a sua marca. Então, o seu avatar sempre tem que estar muito bonitinho pra pessoa já de cara visualizar o que é. O que você é? Com a sua loja, ou algo assim. Com a sua marca. É legal também, igual eu falei ontem no Facebook, quando tem alguma coisa de, ah, é o Natal, ou é causa LGBT, alguma coisa assim, eles mudam o avatar. Então, na causa LGBT, teve empresa que colocou o fundinho de arco-íris. E em Natal, tem gente que colocou um gorrinho de Papai Noel na logo. Isso mostra que a sua marca tá muito engajada também com causas. Causas, isso é muito legal. E aqui, Ana, só vale ressaltar também que quando você criar esse perfil comercial, ele tem que ser público. Então, pra você não esquecer disso, senão você não consegue criar. Exatamente. Além disso, é muito importante você escrever a bio, aquela descriçãozinha. E o diferente, lá do perfil normal, é que você consegue colocar link pra ir pro seu site. Aí é legal, talvez, dependendo do seu tipo de negócio, colocar endereço, colocar um telefone ou um WhatsApp pra pessoa entrar em contato. E, ó, tem uma dica aqui pra vocês, hein. Bio tem que ter até 150 caracteres. E o seu arroba, né, que é o seu nome, somente até 30 caracteres. Então, você tem que conseguir falar pouco, mas falar bonito. Então, vamos lá. Quais são aí as táticas para ganhar seguidores no Instagram? A gente separou alguma delas, mas antes eu queria ressaltar uma coisa. Gente, cuidado, tem muitas empresas que vendem seguidores. Só que o Instagram, ele já está conseguindo identificar as pessoas que estão fazendo isso, essas práticas. E eles acabam, às vezes, penalizando esses perfis que fazem isso. Então, assim, muito cuidado, porque eu sei que tem muita gente, tem muito influenciador, tem muita gente que compra seguidor. Mas você corre o risco de perder tudo que você conquistou até ali. Então, assim, ganhar seguidor e ganhar uma proporção é um processo mais demorado. Mas aí a gente tem várias táticas aqui pra você conseguir isso de uma maneira que realmente essas pessoas que vão te seguir vão estar engajadas com a sua marca. E você vê que o workshop mesmo, a gente está te trazendo que conteúdo relevante é muito mais importante do que números, né? Do que aparecer ali no seu perfil que você tem, sei lá, 100 mil seguidores e, na verdade, nem mil desses interagem com o seu perfil, né? É melhor você ter mil seguidores, sendo que 500 te acompanham, estão ali engajados, do que você ter um milhão de seguidores e nem 100 engajar com você e com a sua marca. Então, pensa bem nisso. E o Instagram, ele até percebe isso, esse comportamento da sua rede social. Então, ele acaba, é um risco, né? Que você corre ao fazer essa má prática, né? Mas então, vamos lá pras dicas. Interaja com os seus seguidores e com outros usuários da rede social. Então, tem até outras ferramentas que não são tão má vistas, assim, pelo Instagram, que elas te ajudam a curtir, comentar na foto de outras pessoas. Mas se puder ser você mesmo e não uma máquina, é melhor ainda. E aí, quando você faz isso, quando você curte uma empresa que tem a ver com o seu nicho, ou você curte de volta, ou alguém que te seguiu, isso vai criando um relacionamento com essas pessoas. E mais chance você tem de criar, realmente, um relacionamento mais duradouro. O segundo, conte uma história na legenda. Não é porque o Instagram foca em imagem que você deve esquecer o texto. As legendas, quem escreve boas legendas, consegue muito engajamento. Procure hashtags com alto volume de publicações. Então, você pode usar as hashtags, várias hashtags estratégicas, lá na sua legenda, que vão te trazer seguidores. Isso porque, né, ele tem perfis só com hashtag. Você pode seguir um perfil de hashtag. E aí, todo mundo que postar aquela hashtag, independente da pessoa, do lugar, aparece ali no seu feed pra você. Esse é um dos recursos mais importantes, né, do Instagram. É, tem muita gente que consegue, já viu gente que só tem hashtag lá na legenda? É a tática pra conseguir mais seguidor. Outra dica legal é crie hashtags pra sua empresa ou evento. Aqui na Voito, a gente tem algumas, né? A gente tem Grupo Voito, a gente tem hashtag Vem Pra Voito, a gente tem hashtag QPSummit. Várias hashtags que a gente usa aqui e que vários alunos usam também, a gente usa nos nossos posts. E a gente acaba fidelizando também, né, a pessoa com a nossa marca, que no caso é o que a gente tá querendo propor aqui. E além disso, a gente faz eventos e pede pro pessoal colocar a hashtag, faz campanhas usando a hashtag. Então, é muito legal essa tática. Outra coisa, utilize o Instagram Stories. As pessoas têm gastado muito mais tempo hoje nos Stories do que no Feed. Então, faça diariamente conteúdos nos Stories. A gente vai mostrar várias dicas aqui pra você nessa live. Faça sorteio ou concurso. Quem nunca participou de um sorteio ou concurso no Instagram? Aposto que todo mundo já participou de alguma coisa. Isso é uma ótima forma de ganhar seguidor. Tanto que as empresas colocam lá, ó, tem que seguir o perfil, tem que marcar tantos amigos e tal. Outra tática legal. Use as informações da área de insights ao seu favor. O que tem gente que não sabe é que tem uma parte que tem métricas. Você consegue ver visualização, se é masculino, feminino, gênero, público, se a idade, os conteúdos, o horário, o melhor horário pra postar. Então, esses dados te ajudam muito a você conseguir o engajamento nas melhores horas, enfim, com o melhor público pra você. Faça parcerias com outras empresas e influenciadores. Quem segue aí algum influencer e já viu, ai, tô deixando aqui nos meus stories ou no link aqui a hashtag ou o arroba da empresa tal pra você seguir, pra você conhecer. Eu confesso que eu sou muito influenciada. É bem, esses dias comprou aqui um shampoo. Eu fui muito influenciada. Gente, fui influenciada por uma instagramer, uma blogueira. E aí eu usei o cupom dela e aí chegou no correio e tal. Eu fui muito influenciada. Justamente. E funciona muito. E outra coisa é, faça campanhas em eventos presenciais, que é o que a gente tava falando. A gente tem vários eventos que a gente participa presenciais, que a gente dá alguns cursos de graça em troca dessa interação das pessoas, usando a hashtag. A gente promove também porcentagem de desconto, várias coisas. E aí as pessoas marcam a gente lá no instagram, a gente reposta isso no instagram e várias outras pessoas conseguem ver aquilo e se interessam. E aí falam, nossa, eu vou em um evento da Voito, vai que eu ganho um curso, né? Então, é outra coisa, outra tática muito legal. Então, aqui foram algumas dicas pra você conseguir mais seguidores pra sua conta. Mas o segredo é persistência, faz um conteúdo de qualidade, que você vai conseguir também ir bem nessa parte dos números, né? Então, vamos lá. Aí aqui eu fiz uma perguntinha pra gente nessa live. E aí eu te pergunto, Eve, quais os principais recursos do instagram? Vamos falar disso? Vamos. A gente vai falar de vários recursos que a gente usa muito aqui na Voito e que a gente gosta bastante, né? Primeiro, só pra mostrar pra vocês aqui na nossa tela interativa. Essa aqui é a biografia que a gente comentou. Esse aqui é o nome do nosso perfil, Grupo Voito. A gente deixa o nosso site aqui pras pessoas, né? Que é sempre legal você levar a pessoa pra algum lugar. Seja um site, uma landing page, um blog, né? Um whatsapp. Tem aquelas empresas tipo de roupa. Entregamos pra todo o Brasil contato no whatsapp. Ou então pra loja online. Ou então entregamos pra todo o Brasil, mande mensagem em box. Aqui é o seu momento de meio que qual é o seu contato que você tá oferecendo pra pessoa que chegou ali na sua empresa. E o maior benefício mesmo do perfil comercial é você ter esses call to actions, né? Que é um botão de ação pra você levar as pessoas para algum lugar. Porque esse é o objetivo e o intuito, né? Aí olha aqui, esse aqui é o feed pra todo mundo que já conhece. Aqui a gente tem alguns posts do IGTV que a gente tá começando a usar. Então aqui dá pra você pôr vídeo, bumerangue, foto, memes. Outra coisa legal são os destaques. Porque todo mundo que usa o Instagram sabe que lá nos stories você tem 24 horas só. Depois de 24 horas eles somem. Mas você pode criar destaques e sempre que a pessoa clicar aqui, ela pode ver stories específicos que você deixou pra pessoa ver. É uma tática muito boa também pra você usar porque você pode deixar conteúdos estratégicos nos destaques. Que aí você não precisa perder aquele conteúdo e ele fica armazenado pra você ver quando quiser. Aí aqui lá no avatar do perfil você consegue ver tanto os stories quanto também se tiver alguma live ali gravada ou acontecendo ao vivo. Então são esses alguns recursos que a gente tem mais conhecidos no Instagram. Agora a gente vai pra outros conteúdos que nem todo mundo conhece. Às vezes já viu, mas não sabe como fazer. Um deles são as perguntas. Eu adoro as perguntas. E pra empresa é muito legal porque você pode entender mais sobre o seu público. Você pode perguntar qual produto você gostaria que a minha marca produzisse. Ou me dá sugestão de tal coisa. Enfim, tem tanto tipo de pergunta que você pode fazer. Teve uma ação que a gente fez na Void que foi muito legal. Que a gente perguntou pros nossos alunos quais conteúdos eles queriam ler no nosso blog. Então muita gente mandou segmentos que eles gostariam de ler e a gente transformou esses segmentos em artigos. Então foi conteúdo relevante que a gente tá levando pros nossos alunos, né? E é uma ótima forma de engajar as pessoas. Igual nesse exemplo aqui, a gente ia lançar o Pocketbook For You. Quem não conhece, tem que conhecer uma plataforma com vários resumos de livros. Super legal. E aí a gente perguntou qual a novidade, qual será a novidade que vem por aí? E um monte de livros atrás. Qual é o seu palpite? E várias pessoas interagiram e depois a gente pegou essas respostas das pessoas e republicamos. E aí gerou aquela curiosidade. Foi uma ação super legal. E aí a gente tem dois tipos de perguntas também. Tem esse do sticker e tem outro tipo de pergunta que dá pra usar. Mas a finalidade é basicamente a mesma. A gente tem o IGTV. Porque lá no feed você tem no máximo um minuto pra cada postzinho. Aí tem gente que pega e coloca vários videozinhos de um minuto e aí você vai arrastando pro lado. Mas outra forma que o Instagram fez foi de dar vídeos mais extensos. Por isso surgiu o IGTV. Eles tem vídeos de até 15 minutos. E aí tem como você compartilhar tanto no feed e a pessoa depois já vai pro IGTV ou direto no IGTV. É muito legal. A gente aqui ainda tá aprendendo como usar esse recurso pro nosso tipo de negócio. Mas eu já vejo muitas empresas e influenciadores e pessoas usando esse recurso de uma forma bem bacana. Nos últimos meses então cresceu bastante. Você vê muita gente usando o IGTV como um recurso estratégico. Você deixa um postzinho menorzinho no feed e leva a pessoa pro IGTV pra você levar mais conteúdo pra ela, né? E acaba que fica mais tempo a pessoa ali consumindo conteúdo da sua marca. Mais tempo ali na rede social. É outro recurso muito legal. A gente também tem outro recurso que é esse aí, ó. Pro pessoal que tá assistindo a gente no Instagram. Que são as lives, as transmissões ao vivo. A gente faz muito isso aqui na Voito. Toda semana. Tem semanas que diariamente a gente tem conteúdo. Então é outro recurso muito legal. E que dá certo. E nas lives também é legal. Porque outras pessoas podem participar da sua transmissão. Não é só elas enviarem o convite. E também agora tem um recurso de perguntas e respostas. Então você deixa uma perguntinha ali e a pessoa que tá assistindo vai responder a sua pergunta ao vivo. Então é legal. Muito bom. E além disso, a gente tem também o Instagram Shopping. Que funciona mais pra marcas que são coisas mais visuais. Eu vejo muita loja de roupa fazer isso. Loja de joias. Loja que vendem eletrodomésticos e tal. Que aí quando você clica na telinha aparece o preço do produto. Então isso é muito legal pra várias empresas. Que é como se fosse, você pode criar no seu Instagram quase que um catálogo de produtos. Então é outro recurso muito legal de ser usado. A gente tem também as hashtags. Lembra que a gente falou mais cedo? A gente tem a hashtag Grupo Voito. Onde nós mesmos usamos em nossos artigos. Olha aqui, tem eu e a Eve numa fotinha aqui da hashtag. E também tem alunos que usam essa hashtag e compartilham conteúdos com a gente. E se você seguir essa hashtag, sempre que alguém usar, isso vai aparecer pro seu feed. Então se você tá no Instagram, segue lá a nossa hashtag. Hashtag Grupo Voito. Pra sempre que a gente fizer alguma ação aparecer pra você. Ou então posta também aí, né? É, e é muito legal também porque as hashtags você pode usar de forma criativa. Pra atrair mais pessoas pro seu negócio. Então a hashtag, como a gente já falou, é um dos recursos mais importantes. Então use estrategicamente, use e abuse e crie, né? Tenha criatividade pra criar. A gente tem também as enquetes. Eu amo enquetes. Eu acho que aqui na Voito a gente faz umas bem divertidas. E aí, essa aqui, por exemplo. Você tá buscando vaga em algum programa de trainee? Aí a gente pôs uma aqui. Só se for agora, um bonequinho correndo. Me ajuda, Voito. E, né? Um emojizinho. Ai, gente. Usa emoji também. Isso dá tão certo, né? As pessoas interagem muito. E a gente, às vezes, consegue falar muita coisa usando emojis. Tem até um post que a gente fez. Lá no Instagram do Pocketbook4U. Que é só emojizinhos pra pessoa descobrir que livro é aquele. Então tem um lá que eu dei a sugestão. Que é uma coroinha, uma raposinha e uma rosa. Era o livro do Pequeno Príncipe. Então olha que legal. Um conteúdo que a gente fez pro Instagram. Usando a linguagem do Instagram. E aí tentando esse engajamento. As pessoas podiam ir lá e dar a sugestão. De qual livro elas achavam que representavam aqueles emojizinhos. Então enquete também é muito legal. Outro recurso que a gente tem é de localização. E aí a localização é igual a hashtag também. Tem como você... Você pesquisa alguma localização. E aí você acha todos os posts recentes de pessoas. Que colocaram aquela localização. Então isso numa loja física, por exemplo. É muito interessante porque as pessoas... Você pode incentivar as pessoas que estão indo na sua loja. Ó, tirou uma foto aqui? Ai, marca lá gente. Marca a localização aqui. Ou usa a nossa hashtag. Alguma coisa assim. E aí outras pessoas vão acabar encontrando. Eu já vi, por exemplo, muitos restaurantes. Isso é ótimo pra restaurante. Que aí você vai lá, clica no restaurante que a pessoa tá. De repente vem um monte de foto. Aí tem gente que tira foto de um prato. Tem gente que tira foto, comemora no aniversário. Alguma coisa assim. É um recurso muito legal. Tem muita gente também que usa localização de forma engraçadinha. Porque você pode criar a sua localização. Então tem vários recursos também que você pode complementar o nome do seu perfil. Embaixo colocar a localização de forma engraçadinha. Complementando o seu nome. É isso aí. E a gente tem também os GIFs. A gente aqui na Voito usa muito os GIFs. Aí a gente deixa o post mais interativo. Mais com essa linguagem da internet. E sabiam que tem como as empresas criarem seus próprios GIFs. É lá no site da GIF com P-H-Y. E aí você consegue criar GIFs lá. Tem que criar uma conta. É um processozinho. Mas tem várias marcas que quando a gente pesquisa lá. A gente vê, por exemplo, na festa junina. Na época de festa junina, eu vi GIF da IOC. Que é uma marca que vende paçoca, farinha, vários produtos assim. E aí eles fizeram temáticos. Coisas de festa junina. Com o nome da marca da empresa. Então você vai fazendo a festa junina. Você quer colocar GIF. Os deles são mó bonitinhos. Você usa e ainda faz propaganda pra empresa. E eu confesso que essa é a hora mais difícil pra gente. Porque a gente quer colocar todos os GIFs. É difícil decidir qual que é mais engraçadinho. Comenta aí pessoal do Instagram se vocês gostam dos nossos GIFs. E aí, outro recurso é a contagem regressiva. A gente fez isso no nosso evento que acontece em julho do QP Summit. Tava todo mundo aqui ansioso. E aí a gente fez um post pra criar essa expectativa. A gente usou lá nos stories. Ah, e dá pra deixar claro. A maioria desses recursos aqui que a gente tá falando é dos stories. Que é onde as pessoas, né? Mais interagem, né? Mais interagem. E aí tem também essa questão da contagem regressiva. E a gente colocou. Você pode colocar. Faltam tantos dias pra tal coisa. Quão ansioso você tá pra essa novidade da nossa empresa e tal. Outro recurso interessante. Esse aqui, ó. Eu coloquei até um meme que virou aí a música da Paula Fernandes em português. Da Lady Gaga lá do Oscar. Juntos e Shalonau. Mas eu já vi empresas que fazem listas no Spotify, por exemplo. Sobre alguma coisa envolvendo o nicho dela. Por exemplo, tem uma empresa aí nessa área de internet. Que fez uma playlist que era assim. Só SEO Cessos. SEO é uma estratégia de marketing. Então ela criou um monte de músicas meio que pra incentivar isso. E criou um conteúdo disso. Então assim, até o recurso de música você pode usar. Fazer, sei lá, uma paródia e postar nas suas redes sociais. Ou claro que aí você vai ter que ter muita criatividade. Mas é outro recurso legal e que dá pra usar também. Vale ressaltar também que os stories é onde você pode usar e abusar. E quanto mais pessoalidade você tiver, melhor. Então os stories é pra você fazer bastidor. É pra você trazer conteúdos que você usa realmente mais no seu dia a dia. Então usa, abusa, faz foto, coloca gif, faz enquete, faz tudo. É, porque assim, a gente entende que tem empresas que tem que ter um tom mais sério. Ou mais técnico, ou alguma coisa assim. Mas você pode encontrar o seu tom de voz que ainda fique algo super profissional. Mas usando a linguagem da internet, usando os recursos que ela tem. Então assim, é muito importante você achar o seu tom. Mas uma vez que você encontrou, use esses recursos pro seu próprio bem. E aí a gente tem também os testes. A gente fez uma campanha muito legal ontem sobre testes. Então o pessoal do Instagram, participa lá. Eu quero sua resposta. E aí, aqui tem um exemplo com o que a gente fez. Pra que serve a metodologia 6 Sigma? Maximizar o desempenho das empresas? Reduzir custos em uma obra? Eliminar os desperdícios? E aí tem como a gente mesmo configura uma resposta certa. A pessoa clica. E aí é outra coisa muito interessante de se usar. A gente tem também o bate-papo. Eu confesso que esse eu nunca explorei. É algo novo também. Mas como que funciona? Você pode abrir um bate-papo. Igual esse exemplo aqui. Melhores pais em Floripa. E aí criou um bate-papo ali pros seguidores darem as suas sugestões. Aí cria lá na parte do inbox um bate-papo com todas as pessoas que interagiram pra elas conversarem entre si. Então é um recurso também que você pode explorar. Outro recurso é o emoji slides. Que você... É uma ótima tática pra você ver o engajamento. Então você pode postar sobre alguma coisa e saber a reação das pessoas. Se elas interagiram ou não. Aí você arrasta. Esse aqui é o de coraçãozinho. Olha. É esse aqui ó. Eu vou arrastar pro lado que eu amei essa live. Então você pode usar. E aí vamos finalizar falando agora de Instagram Ads. Porque como a gente conversou ontem lá na live do Facebook. O Instagram ele é vinculado com o Facebook. E ele tem praticamente as mesmas possibilidades que os anúncios do Facebook. Tanto que esses posts você... Ó, esses conteúdos você consegue editar lá no gerenciador de negócios do Facebook. E aí basicamente qual que é o processo? Você tem que ter uma conta no gerenciador de negócios do Facebook. E aí lá você... Na hora de criar a campanha você escolhe um objetivo. Pode ser engajamento, tráfego, conversão. Vários objetivos você pode escolher qual você quer da sua campanha. Depois você vai definir o seu público. Você pode definir as pessoas que acessam a sua página lá no Instagram. As pessoas que acessam o seu Facebook. Você pode subir uma lista de pessoas de e-mail. E aí se o mesmo e-mail que você subiu for da rede social da pessoa vai aparecer pra ela. Você pode fazer públicos personalizados. Públicos de interesse. Olha, eu quero esse público do sexo tal. De tal a tal idade. Que mora em tal região. Que se interessa por esse assunto. A gente usa muito o público de engenheiros. Aí você pega todas as engenharias. Engenharia civil, produção e etc. E você consegue filtrar através disso. Colocando estudante, faculdade. Você pode colocar inúmeros recursos de público. E assim como lá no Facebook, principalmente essas empresas que vendem produtos mesmo físicos. Tipo, loja de roupa, de acessório, de eletrodoméstico, de aparelho tecnológico. Tem como você fazer o remarketing. Ou retargeting, como as pessoas falam. Se a pessoa foi naquela página de vendas. Colocou aquele produto no carrinho. Ou alguma coisa assim. Depois você pode fazer campanhas específicas sobre aquele produto. E ela aparecer também no Instagram. Então é outra possibilidade. Aí esse é o momento mais importante. Pra você não errar na hora de criar sua campanha. Que é editar o posicionamento do seu anúncio. Na hora que você tá lá, depois de definir o público. Tem o posicionamento. Ou seja, isso vai pra feed, isso vai pra stories, isso vai pra Facebook. É tudo misturado. Facebook e Instagram. Então você tem que desselecionar algumas caixinhas. E deixar só do Instagram. Se você quer que ele só vá pro Instagram. Agora se você quer que aquele anúncio vá tanto pro Instagram, tanto pelo Facebook. É só deixar as caixinhas lá todas preenchidas. Mas muita gente aqui erra na hora de criar conteúdo só pra stories. E aí vira uma bagunça. E faz parte do aprendizado também. Muito cuidado então. Depois você vai definir o orçamento do seu anúncio. Escolher o formato. Se você quer carrossel, se é em vídeo, se é em stories. Se é só uma imagem. E depois você vai configurar a imagem, o texto, o link pra onde você quer que essa pessoa vá. Quando clica no seu anúncio. E também é importante você inserir uma UTM no link. O que é UTM? Tô falando aqui grego. UTM é o recurso que a gente tem. Quando eu descobri, né, Eve? Eu falei, gente, a gente tem que pôr um UTM em tudo que a gente publica. Porque é como se fosse uma extensão da URL, ou seja, do endereço do seu site, pro Google Analytics, que é onde você tem todas as informações de tudo que acontece no seu site, pra você saber. Do seu tráfego geral, o que que veio só do Instagram, o que que veio só do Facebook, o que que veio só do YouTube. E aí você conseguir analisar qual é o melhor canal de comunicação que a sua empresa tem, pra você conseguir os melhores resultados. E além disso, você ainda consegue filtrar se é no feed, se é nos stories, se é em qualquer outro lugar. Então é um recurso, assim, que é importantíssimo e pra gente foi fundamental e essencial, né? Então, essa foi a live de hoje. A gente falou, então, sobre um pouquinho o algoritmo do Instagram, o perfil comercial, como faz pra ganhar seguidores, os principais recursos que o Instagram oferece hoje pra empresas, como anunciar no Instagram. Mas eu quero fechar essa live com uma pergunta. Eve, o que que você acha da retirada das curtidas lá no Instagram? Esse tema virou uma polêmica e aí os assuntos, as opiniões se divergem. Tem gente que fala que é por uma questão mais pra evitar a depressão entre as pessoas, porque muitas pessoas ficam se comparando com vidas perfeitas que vêm no Instagram. E outras pessoas acham que é um fundinho mais comercial, que o tio Mark tem uma intenção por trás disso. Qual que é a sua opinião? Então, é muito polêmico e muito divergente, né? As opiniões. Mas eu acho que foi favorável até certo ponto. A gente ainda vai descobrir o outro ponto por trás, porque sempre tem o interesse comercial, o interesse de números. Porque ele não ia fazer isso à toa, só pensando também na saúde mental das pessoas. Então, eu acho que são opiniões que se diferem. Eu acho que a gente só vai saber futuramente qual que foi o objetivo real, né? Eu acho que tinha muito influencer aí ganhando uma grana com Instagram, com curtidas. E aí o Instagram não tava monetizando o quanto poderia. Então, assim, essa é a minha opinião, apesar de ser uma rede social super legal e que possibilita muita coisa legal pras empresas. A gente tem que lembrar que o Instagram é uma empresa também e é uma empresa que tem se enriquecido muito. Então, assim, só pra gente gerar uma polêmicazinha aqui nesse final. Mas eu acho que de uma forma geral, sintetizando tudo que a gente falou durante o workshop, o Instagram é uma das ferramentas mais utilizadas hoje mundialmente. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. A gente viu o segundo público maior consumidor, né? Do Instagram. Então, eu acho que, como a gente já falou, usa, abusa, testa. Ontem a Ana falou muito de teste A, B, de o que você pode fazer pra poder ser diferente, poder atingir o seu público. Então, eu acho que o teste é a principal coisa, porque a comunicação é uma coisa lenta, todo mundo sabe disso. Então, testa, vê se seu público tá de acordo, vê se o seu conteúdo tá relevante, vê se o seu visual tá casando com tudo isso. E, em paralelo a isso, você começa a usar o Instagram Business também, né? Que vai te dar um suporte pro seu conteúdo, seu visual e tudo que você fez de relevante ali. Só pra complementar, o Tiago, o dono aqui da Voito, compartilhou com a gente um conteúdo do Gary V, que é um grande nome aí do marketing. E aí, ele tem uma estratégia muito legal de pulverização do conteúdo. Então, o que ele faz? Ele cria, às vezes, uma palestra ou um vlog, alguma coisa, pega os momentos mais legais e pulveriza isso em algumas redes sociais, como o Instagram. E aí, eu não sei se vocês já viram, mas quantidade de empresas e influenciadores que põem trechinhos de momentos mais marcantes que aconteceram naquele conteúdo maior dele. E é o que a gente também tá começando a fazer e que tá gerando muito engajamento. Então, essa live aqui, pode ter certeza que vai ter um pedacinho dela ali no nosso Instagram. Quero agradecer muito a participação da Eve. Obrigada. Muito feliz dela estar aqui em frente às câmeras, vendo o outro ângulo. Ela sempre vê o ângulo da tela, agora ela tá vendo só as câmeras. Agradecer todo mundo aqui dos bastidores. Leandro tá ali no bastidor, cuidando hoje da câmera do Instagram. E ele vai tá amanhã aqui nessa cadeirinha comigo. Tem gente aí, ó, que recebe muito e-mail do Leandro. Vocês vão conhecer ele pessoalmente. O Leandro vai tá comigo amanhã pra gente falar sobre o YouTube. Canal no YouTube. Por onde começar e pra onde ir. Então, é isso. Quero agradecer a participação de todo mundo. A gente se vê amanhã. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.